Um terremoto de magnitude 6.8 atingiu hoje de manhã o sul da Bolívia. O tremor atingiu o departamento de Tarija. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro foi a cerca de 200 quilômetros de São Bernardo de Tarija, a capital do departamento, a uma profundidade de 557 quilômetros. A região é pouco habitada e, por enquanto, não há relatos de feridos. E esse tremor da Bolívia também foi sentido aqui no Brasil. O repórter César Menezes está na Avenida Paulista, Coração Financeiro de São Paulo. César, boa tarde por aí. Reflexos também? Sim, Dona. E esse abalo foi forte o suficiente para chegar a várias cidades brasileiras. Ainda não há um balanço de quantas sentiram, nem informações confirmadas sobre estragos. Nós, aqui em São Paulo, estamos a mais de 2 mil quilômetros lá do epicentro. E, mesmo assim, aqui na Avenida Paulista, vários prédios, principalmente os mais altos, que têm fundações mais profundas, balançaram. As pessoas sentiram, desceram. Tem muita gente esperando a autorização para voltar até agora. E, olha, muita gente se assustou. Em Brasília, vários prédios, como o Ministério da Justiça e prédios comerciais, foram esvaziados. O tremor também foi sentido no sul do Brasil. Em Passo Fundo, os bombeiros receberam chamados de pessoas assustadas. No Paraná, moradores de Cianorte, Maringá, Cascavel também relataram abalo. Em Humuarama, quem estava trabalhando nesse prédio saiu rapidamente. Em Minas, o tremor foi sentido em Uberlândia e Araxá. Quem estava na prefeitura de Marília, no interior de São Paulo, foi para a rua com medo do tremor. Minha mesa realmente estava balançando e eu, sentada, comecei a balançar também. O tremor também foi sentido aqui em São Paulo. Vários prédios na região da Avenida Paulista foram esvaziados. Quem estava trabalhando teve que descer de escada. Elisângela, que está grávida, estava no décimo andar. Até eu chegar embaixo, será que vai acontecer mais alguma coisa? Mas tem um pouco de desespero, sim, a favor. Quem mora ou trabalha por aqui saiu depressa. Muitas ruas ficaram cheias de gente. Foi um pânico geral na empresa, né? Todo mundo desceu a escada, elevador. A sede do Ministério Público de São Paulo foi esvaziada por causa do tremor. Como se fosse uma labirintite. Até ele em si não estava mexendo muito. Mas o meu organismo sentiu bastante. Música Música Obrigado.